Afalhão, lindade do amor Afalhão, lindade do amor Lindade do amor Amor Mãe 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 Amém. 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 Vámonos. Vamos a mirar, Marcos, abajo por si se agora. Amém. 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 Vamos a mirar Marcos, abajo por si ahora. Vamos, vamos, vamos! Digo mambo e sina! Mambo e sina! Mambo e sina! Mais um lugar! Vamos, vamos! Mambo e sina! AÒ! AÒ! BÁ! 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 Amém. 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 Amém.